É... Ficou um pouco na... Vou grindar isso aqui Meu Deus... Será que ele virou um genho? Oxi! Não quita, bobinha Não quita, bobinha Tá tudo bem The thing's gonna be better I promise Eu prometo Meu Deus, Bia Não Nem fodendo Ele vai quitar Meu Deus Não é possível Biu Ela não tinha vista que ela ia te machucar Agora o save da modera Duraco Nunca abandonamos um Biu Nem a Copinha Seguinte, Copinha Não sei se está escutando essa mensagem, mas Se eu... Se eu ir para o base E ficar lá Pode ir sem mim Trata essa merda Não Agora, Guys Não sei se o Biu chega, mano Volta, 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 Copinha Copinha, Copinha Ele deu tempo lá na frente, mano Era uma boa a gente resetar, tá? Tá perfeito, ele veio e minha Copinha consegue sair, talvez Não sei se Não sei se o Biu Nossa, velho, que tensão, mano Meu Deus Meu Deus, que tensão da porra Será que a Jane sai? A Jane aí, mano For do boi Será que ele vai acampar? Ah O Bubba não está acampando Só que ele me viu no churrasco, né Eita, ele vai comer? Ah, deve ter noed, né? Eu conheço esses tipos de Bubba, mano Eu conheço esses tipos de Bubba, mano Ai meu Deus, ele tem noed, velho Nossa, ele tem noed, velho Ele tem noed, ele tá muito veloz Ele tem noed, ele tá muito veloz Fudeu, fudeu, fudeu Eu sou Membuba mano, eu contei as serras Ah, maldito canibal, velho. Droga. Meu Deus, a Hatch nasceu aqui. O que é a DAD hard, Mafri? O Maristar está vindo, está vindo. Vamos lá, vamos lá Não é lápide não Ou será que é lápide sem duração Meu Deus Ele não tá nem tentando me stalkear Me irritar Tá Meu Deus Eu ia tentar o fast vault dos irmãos Meu Deus Não vai Tá me sugando Pego o vault novamente Nossa, eu tenho uma L.T. foda aqui Hora de me sugar Arma aí O que é aí mano? Tem que tomar cuidado, né? Ele pula a janela rapidão agora Não me peguei. Vamos lá. 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 Vamos lá.